E a prova especial Falcon Jet, versão A, 2019, em homenagem ao craque Alasão do Alas Santana do Rio Grande, que vinha de preto cruz Santo André e Boa Neuro. Tudo pronto, foi dada a partida pelo quinto páreo do programa, prova especial Falcon Jet, versão A, 2019. Aqui por dentro, trempado pela linha 2, médio gordo, melhor para médio gordo, cabeça, pescoço, meu corpo, um corpo inteiro trempado em segundo, Star Wars, em terceiro, lá por fora, garrito, um corpo inteiro em quarto, Grand Prix, mão inteira do balabar. Aqui por dentro, correndo, meu corpo em quinto, com o príncipe da paz, correndo em sexto, Força Iane, aqui por dentro, em sete, moleque, lá na última colocação, cruzaram a vida, pegaram a reta da lagoa, na ponta, médio gordo, e Ars Nacional, 2, lá por dentro, um corpo inteiro número 5, Star Wars, do estúdio Duplo Air, do Rio em segundo, com trem bala do ar, Regina, aqui por dentro, em terceiro, garrito, um corpo inteiro do estúdio, Winchester, 45, correndo, um corpo inteiro lá por fora, agora, meu corpo em quarto, Grand Prix, meu corpo aqui por dentro, do estúdio Dona Luz, depois faz o estúdio, eternamente, Rio, príncipe da paz, após Força Iane, do estúdio, Telo Lecliman, do Ars Figueiredo, do bala, com a última colocação, cruzaram a seta, 2,200, merda, velas, na ponta, médio gordo, e Ars Nacional, vem com o Marcelo Gonçalves, no dorso, mantendo um correnteiro, Star Wars, lá por fora, do estúdio Duplo Air, do Rio, com o Leandro Henrique, em segundo, Regina, trem bala, com o WS Garduz, aqui por dentro, em terceiro, Winchester, 45, lá por fora, correndo o Galhito, com o Valdir Nejiu, depois da Dona Luz, aqui por dentro, do Grand Prix, preço da paz, eternamente, Rio, com a M Souza, depois vai forte, a Iane, com o acidente, regular, do Ars Telo Lecliman, com o Anderson Ferreira, Figueiredo do Lago, na ponta, médio gordo, Ars Nacional, cabeça e pescoço, do Duplo Air, do Rio, com o segundo, Star Wars, Grand Prix, de cara branca, irmão inteiro do bala, vale, em terceiro, por dentro, com trem bala, em quarto, contorno, a curva, chegada, e entra o pedaço, na ponta, médio gordo, ele mantém a cabeça e pescoço, de vantagem, meio correntada, para o cavalo, aqui por fora, Star Wars, correndo em segundo, trem bala, em terceiro, no esporte, o Grand Prix, em quarto, o Fochene, correndo em quinto, Galhito, Príncipe da Paz, Lecliman, em frente, as especiais da ponta, médio gordo, se defende do ataque, por fora, Star Wars, Star Wars, o cara branca, ponteiro, médio gordo, o pretinho, avança, Star Wars, trem bala, em terceiro, o Grand Prix, em quarto, Fochene, Galhito, Príncipe da Paz, Lecliman, abriga a cisa na frente, por dentro, médio gordo, por fora, Star Wars, por fora, Star Wars, por dentro, médio gordo, médio gordo, não se defende, mas dominou, Star Wars, cabeça, cruza, Star Wars, tudo, duplo, R do Rio, nacional, médio gordo, em segundo, Galhito, Grand Prix, vamos aguardar a vitória de Star Wars, Star Wars, até a verro.